Cara, o capeta tá por ali, ele tá descendo Eu vou lá tentar ajudar a minha equipe Vou pegar aqui esse Minion Epa, ele tá descendo, fique visível, Jeff Ah, foi perfeito, cara Que mole, hein Hey, 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 hey Meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo Para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, seguinte, hoje trago pra vocês Aqui mais uma partida ranqueada Não é solo, eu tô aqui com um amigo Que é o Lipneb, estamos aqui jogando Um a du E já estamos ganhando aqui, estamos com a sequência de vitória bacana Vencemos dois jogos E agora vamos aqui jogar mais um E eu decidi gravar esse, ele tava falando Que nunca participou de um vídeo Então tô gravando esse aqui Porém ele nem sabe que eu tô gravando, cara Eu não falei a ele, eu apenas comecei a gravar aqui Vamos ver no que é que dá esse jogo Vamos ver se ele vai fazer um bom jogo Ih, tão demorando, ih, rapaz Tá vindo um capeta, tá vindo ali no outro time, hein Cara, qual será um herói bacana pra neutralizar o Reza, velho? Pior que eu ainda não enfrentei ele, sério Eu não enfrentei Eu acho que eu vou escolher um herói aqui com longa distância Cara, tem a Kestrel Deixa eu ver se é outra opção Gwyn, Lyra Cara, vou com o Kestrel mesmo ali O Lipe acabou sinalizando E é com ela que eu vou E a skin, cara Eu acho que eu vou com a skin aqui Da aranha, cara Essa skin é bonita E ainda não gravei aqui pro canal Desde a última atualização Então tá aí Vamos com a Kestrel Rainha aranha E vamos ver qual vai ser o terceiro herói Da equipe adversária E é uma Gwyn, cara Bacana Eu já esperava pela Gwyn Ou então o Idris ali pra confrontar o Vox Mas eles escolheram mesmo a Gwyn Então será Vox, Kestrel, Lyra Contra Capeta, Grace e Gwyn Esses são os jogadores e heróis Que irão participar dessa partida ranqueada Esse vídeo é um oferecimento da loja Gearbest Na Gearbest você encontra roteadores da D-Link Com quatro antenas top de linha Por apenas 34 dólares Link na descrição Então é isso, pessoal Vamos lá Vamos selecionar aqui um build manual Um cristalzinho E também vou pegar aqui Uma pequena bateria Bateria que é um aqui Já tá bacana Já tá legal Pessoal, antes de tudo Peço que vocês já deixem o apoio de vocês Deixa aquele seu joinha No início do vídeo Pra não esquecer Deixa o seu joinha logo Já compartilha esse vídeo também Com seus amigos aí Manda lá nos seus grupos Do WhatsApp Facebook Manda no privado também Pra toda a sua lista aí De contatos no WhatsApp No Facebook também Ajuda o canal Vamos tentar chegar aí Aos 100 mil inscritos E pessoal Só lembrando que Amanhã É sabadão E sabadão é dia de que, papai? É dia de live, cara É dia de live Aqui no canal Então Conto com a presença De todos vocês aqui A spray Vai Ih, rapaz Fiquei preso aqui Me dei mal de mestre Fiquei falando ali, rapaz Eu fui preso pelo Outrientos ali Quase morri, cara Beleza E só lembrando A live será Às nove e meia da noite Isso mesmo Vinte e uma e meia É só colar aqui no canal Se você quiser jogar Mostrar toda a sua habilidade aqui Eu vou fazer partidas aqui De três contra três Com todos os inscritos Então conto com a presença De todos vocês aqui Sabadão Nove e meia da noite E é todo sábado, cara Então Já deixa salvo aí No seu calendário Já anota Já deixa programada aí Na sua agenda Pra não faltar E não perder Beleza Bom, agora vamos focar Aqui no jogo Eu comentei, comentei E fui farmando Enquanto isso É, eu não sei se vocês observaram Mas meu ciclo de farm Foi inicial aqui Comecei pegando os minions de baixo Vamos aguardar que nasceu Eu pensei que já ia nascer, cara Ah, não Eu comecei Foi ele desse de baixo, cara Eu tô Tô voando aqui Eu tava conversando muito Acabei É, não lembrando Não lembrei qual foi o primeiro Que puxamos aqui Puxei junto com o Vox Ali naquele início Pra ele pegar uma boa experiência Nesse início de jogo Pra já sair na frente ali Da Gwen E, peraí Carregou Ok Vamos lá E esse ciclo de farm É o seguinte, pessoal Ele é um pouco mais Diferente, digamos assim Do que o convencional Que eu vou fazendo aqui É, normalmente Eu pego esses minions aqui Da frente E já avanço Na do adversário E puxo ali O cliente gigante, cara Que clientes ali Do, da loja Geralmente é isso que eu faço Mas dessa vez Comecei farmando Lá do fundo E assim que eu finalizo O ciclo de farm Volto pra base Como eu tô fazendo Nesse momento E já compro Alguma coisa Por que eu tô fazendo isso, cara? Porque eu tô totalmente Sozinho aqui Na jungle E boa, boa A Lyra conseguiu ali A primeira eliminação Do jogo E levou o suporte Da equipe adversária, cara Então, beleza Primeiro kill Foi nosso E eu estou fazendo isso Porque estou sozinho Na jungle E, como vocês sabem A castro é muito papel, cara E no início do jogo É um pouco complicado Porque, cara Se aquele capeta ali Avançar E ele conseguir acertar Esse kill em mim Vai causar um dano tremendo, cara A castro é papel demais Vai, nasce, nasce Então, não quero dar bobeira Opa Quase Beleza Cara, o capeta tá por ali Ele tá descendo Eu vou lá tentar ajudar Minha equipe Vou pegar aqui esse minion Epa, ele tá descendo Fica invisível, Jeff Ah, foi perfeito, cara Que mole, hein E também Sabe mei, Satanás Já pegamos ali o capeta Pegamos bonitamente Ele tentou pegar o minion Cara, ele não se ligou Se o minion tava ali É porque tem coisa errada Ops Caraca Ah, não vai fugir não, papai Isso É meu Beleza Já conseguimos aqui Duas eliminações Em três minutos de jogo Foi muito bom Já ter puxado aqui Esse cristal E essa bateria já ajudou bastante Já estamos dando aqui Um counter na jungle Adversária Cara, quando você estiver jogando Eu sei que tem novatos Me assistindo nesse momento Então, quando vocês estiverem jogando aí Conseguiu eliminar o jungle Se possível, avance Dá um counter na jungle ali Tente limpar a jungle adversária O máximo possível Eu não avancei mais Porque o Reza ali já tinha renascido E seria um pouco arriscado Eu não quero me arriscar muito nesse jogo Beleza Vamos pegar aqui Eu não voltei pra base agora Porque como vocês podem ver Já são quatro minutos de jogo Pra quem não sabe Aos quatro minutos A loja do meio ali da jungle Já fica disponível Então eu não preciso mais voltar pra base A menos que minha vida fique bem baixa Aí sim eu precisarei voltar Ok, tá dando pra farmar tranquilo aqui Com a primeira skill Já temos a ultimate E vamos esperar aqui uma boa oportunidade Para poder usá-la Deixa eu ver Cara, vamos pegar mais cristal aqui Nesse jogo eu quero comprar muito cristal Papai Vamos lá Opa Tá rolando treta ali? Ah, tá muito afastada Vai ficar difícil eu pegar Não vai ter como, cara Será que eu acerto? Errei Ah, não Errou Já causei um bom dano ali na cast Mas não vai dar pra fazer mais que isso não Então vamos aqui pra jungle Vamos tentar limpar a jungle do adversário o máximo possível, cara Isso aí garante jogo É como eu mostrei lá naquele vídeo do Ozo Não sei se você assistiu Pra quem não viu ainda Ele tá aparecendo no card nesse momento Cara Esse foi um jogo de muita pressão, cara Eu acho que foi isso que garantiu a nossa vitória É um vídeo muito bacana E eu recomendo pra quem não viu ainda Assiste lá E pessoal Também fiz Essa semana Um vídeo mostrando Como você fazer builds, cara Tinha muito inscrito fazendo essas perguntas Já fala sobre os itens Eu não entendo bem pra que serve cada um Explica sobre builds e tudo mais E cara Eu expliquei o que é CP O que é WP Eu falei sobre tudo isso No vídeo Então confere lá E bora pra treta Boa O Vox conseguiu eliminar ali Antes que nosso suporte caísse Vamos ver se a gente consegue eliminar mais alguém ali Ó Vê se tá tentando ir pra base Será que eu consigo pescá-la por aqui? Ah Não deu, cara Vamos acertar a ultimate, então Também não deu Acredito que ela deve ter ido ali pra moita Será que nasceu o Minion aqui? Não Esse Prefare aí falhou Ah, nasceu agora, cara Foi por um segundo só Quase que eu consegui cronometrar bem o tempo Isso, pessoal É algo muito importante Vocês tem que jogar Tendo noção do tempo Pra o Minion renascer O tempo que leva pra o Minion renascer É de um minuto Então você levou o Minion Tipo, levamos esse daqui agora Às 6h18 Nas 7h18 A gente já tem que tá aqui Pra poder pegar o Farm novamente A gente tá esperando aqui Pra pegar os outros Minions Antes daquele nascer Já temos que estar ali pra pegar, cara Você não pode perder tempo Então é bacana também Você chegar A Cronometrar o tempo Pra renascer Os Minions do adversário Que você pegou Assim ele não vai conseguir pegar Ele não vai saber Qual foi a hora que você pegou Então vai ser bem difícil De ele recuperar aquele Minion Se você ficar mantendo Esse ciclo aí Ih, deu ruim Vox foi eliminado Ó, o capeta tá por aqui Armei um cocó Ele caiu Ah, ele caiu Não, pega Jeff Pera, pera É meu Vou usar o Ultimate Ah, não Trolou, cara Vox ficou puto Foi mal, Vox Eu sei, cara Nubei demais agora Caraca Mas eu vou botar pressão neles, cara Eu Nubei Mas eu vou botar uma pressão aqui E vou levar um ainda, hein Bora lá Vamos botar pressão Eu não vou deixar não Eles pegarem esse Minion fácil, cara Vou até puxar ele pra mim Ah, deixei pra lá, cara Pera que é meu Ui Vem, 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 papai Ah, não Ela ficou na frente E não tem mais Calma, calma, calma Que dá Ah, agora também fui burro Não, vai, fala Não era pra eu atacar, velho Era só esperar mais um segundo Ai, que burro Dá zero pra ele Que as flechas ficariam disponíveis novamente Mas, cara Perdoa minha nubada aí Já faz um tempão Que eu não jogo com a castra Eu acho que faz uns dois meses Que eu não jogo com essa heroína Sério, velho Bom, ok Beleza Eu acho que eu vou fazer outro desse, cara Vamos exagerar aí nesse poder CP É... A castra é uma das heroínas Uma das principais heroínas Que... Que a gente pode fazer isso, cara De comprar dois itens desse daí Que vai fortalecer muito A nossa primeira habilidade E também Além disso, claro Vamos ficar invisíveis de forma infinita, cara Enquanto tiver energia ali Vamos ficar invisível, cara Isso é muito bacana Ó, o Gwen ali tá com a vida baixa Já deu uma recuada Eu vou lá na frente agora tentar ajudar Vamos ver se eu consigo Porque eu fiz muito feio agora lá atrás, cara O Lipe deve tá puto comigo O que é isso, Jeff? Ok Aguenta a minha dona Vamos só focar essa torre aí agora E matar o jogo Calma aí, Vox Calma aí O time... Errou! Não! Ah, cara O capeta passou na frente E ele tomou tudo Caraca, velho Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Replay instantâneo Eu errei a Ultimate, sério Eu errei porque ela tava selecionada Eu não vi que ainda tava selecionada E eu cliquei pra dar um passo pra trás Usei sem querer Na verdade Não foi nem errado Foi sem querer Mas acontece que o Reza passou na frente, cara Então ele levou a Ultimate nos peitos, velho Caraca Mas na verdade Aquilo ali foi tudo calculado Eu já esperava por aquilo Só que não, né Vamos lá A situação pra eles aqui tá complicada Ou a torre cai Ou então um deles morre, velho Não tem outra, não Ó Mais um hit na torre Já era Beleza Levei o Reza Isso é muito bom Agora vou poder levar essa torre também Afi, sai de mim, capeta Deixa eu levar aqui Ok Pelo menos a torre Vamos tentar acertar aqui a Ultimate Ih Pegou, papai Pegou Não tinha mais a torre pra proteger Ela tava bem atrás da torre ali Provavelmente tava tentando ir pra base E levou Agora vamos tentar aqui Mais uma eliminação Cara, ela não vai ceder não Voltou Tá tentando dar uma enrolada ali E agora E agora veio o Reza Cara, deu ruim pra mim Vixe Consegui bloquear pelo menos Quer dizer Meu suporte bloqueou pra mim Porque eu não tenho reflexo, cara Ok Mais um Agora o dano CP vai ser monstro Será que o Vox sobrevive aí? Caraca, hein Beleza A Vox conseguiu eliminar ali Com a ajuda da Da Lyra Muito bem Pessoal 10 minutos de jogo Meu frag até o momento É de 4 barra 1 Tá bacana, cara Tá legal Vamos farmar aqui rapidão E já já vou lá na frente, cara Ajudar minha equipe Ah, a Lyra foi pra base Então o Vox vai dar uma recuada Então posso farmar tranquilamente aqui Ok Cara, depois eu tenho que jogar uma também Com a Castel WP, velho Eu acredito que ela deve estar forte também Eu não tenho certeza Como eu falei Faz muito tempo que eu não jogo com a Castel, cara Faz meses, na verdade Aham Sei Aham Sei Mas depois eu vou dar uma olhada aí Como ela tá, velho Eu gostava muito de utilizar a Castel WP Tem até vídeo aqui no canal Tem até É um vídeo mostrando Alguns melhores momentos De uma só partida, cara Que foi muito bacana Jogando com a Castel Eu joguei bem Mas eu não sei como é que ela tá, cara A WP nessa atualização Vou dar uma conferida depois Eu acho que agora é um momento bom Pra usar um infuso E eu ir embora pra lá, cara Vamos pra briga Ah Tinha mina, velho Ele me viu Se ele não tivesse me visto ali Ia dar muito bom, cara Muito bom mesmo Algo bacana que dá pra fazer com a Castel Que é o CP É Você utilizar a segunda Habilidade Ficar invisível ali Botar aquela névoa Embaixo do adversário Enquanto você tá invisível Se aproxima Bota aquela névoa aí Debaixo dele E utiliza a sua primeira skill Ou ultimate O ataque básico Não sei Cara, isso é muito bom E causa muito dano Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui hoje, cara Eu acho que dá pra levar esses minions aqui E... Ok Ahn... Deixa eu ver Cara Acho que eu vou fazer um clockwork aqui, velho Eu acho que vai dar uma ajuda também Vai diminuir bastante o tempo de recarga Além de aplicar mais 30% do poder de cristal E também vai ter ali uma recarga de energia Energia máxima também bacana Então vai valer muito a pena fazer ele Vamos lá 12 minutos de jogo Estamos vencendo de 4 a 1, cara Ih, tá morrendo, hein? Levou Ah, não Que cálculo é errado, Jeff Mas calma Eu fico invisível aqui Vou pegar ela Nossa Olha o dano, velho Eu achei que precisaria de 2 Já tô causando muito dano Mas claro que eu tô com infusão, né, pai? Calma, Laira Calma que é meu Não pega não Não pega não, papai Ô, filho da pé Ah Matou, velho Trolou, trollou Deixava pra mim, velho Beleza, beleza Beleza, 12 minutos e 50 segundos ali Eliminei 5 Morri uma vez E dei duas assistências nesse jogo Ok, tava verificando ali se tinha algum minion Mas não tinha Vamos pegar apenas esse aqui Daqui a pouco a Kraken nasce Gwyn vai morrer O bicho vai pegar pra eles Vai cair a outra torre agora Então, usar ultimate Ah, ela desviou Mas pegou na torre Beleza O jogo tá complicando muito pros adversários E... Ok, ficou pra o Vox ali Cara, eu queria pra mim Mas beleza, velho Vamos descer na jungle aqui Vamos farmar Já nasceu o minion Vamos pegar os minions de baixo também E puxar a sentinela de cristal também Ah, não, cara Tá de brincadeira Não Um deles abandonou o jogo A equipe acabou se rendendo Logo agora Que a brincadeira ia ficar bacana, velho Seu covarde Seu covarde, idiota Ah, aí trolou, velho Agora quem será que abandonou o jogo deles? Não sei dizer, velho Ah, foi o suporte, velho Não faz isso, papai O jogo tava tão divertido É, mas fazer o que, né? Infelizmente Vamos dar um dislike aqui Porque abandonar é feio E vamos dar joinha aqui pra geral, cara Isso aí Então é isso, jovens Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Não se esqueça que amanhã 21h30 da noite Tem live aqui no canal Vem jogar, vem brincar comigo Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau